O que é isso? Rúmeo Almaname de 5, ok, Florida 6, América Uniforme, na Rio Triadão, de Brésil, Sul-Amérique, Papayala 6, de 6M, Romil Tango, 5 de 5M, 9 de 9M no Brésil, ok? Rúmeo Almaname de 5, América Uniforme, ли? Big, big signal no Brasil, Chris. Sexte, três, por toute a família. Merci, tchau, bye-bye, Chris. Et oi, 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 oi. Ok, Triadion, bye-bye. We say UOP, e a UOP, E dizem os US. Ok, Radio Atal, Radio Atal. Rio, América, Fortaleza, Provelo Alfa, Nantes, Fortaleza, Fortaleza.